Música Gaonte teve aqui, capé gaonte teve aqui Deus doi me reza papai, Deus doi me reza mamãe Capé, açúcar, vovó, Deus doi gente tem amigo Sim senhor meu camarada, eu entra você hein Quando eu sair você sai, passar bem, passar mal Mas tudo no mundo é passar, aguai de bebê É aguai de bebê camarada É galo canto É garoto canto camarada Olha o cucuroco É cocuroco camarada É vaca de bom É vaca de bom É vaca de bom Passabe porra É vaca de bom Angoma de gomba É vaca de bom Perro de bacte É vaca de bacte Ayaba palava É vaca palava E vem Fễ Que Que